Frente a Frente, Apoio Cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião. Boa noite. Gramsci, o filósofo italiano, entende que todas as pessoas são intelectuais, mesmo que não desempenhe tal função na sociedade. Isso ocorreria por conta daquilo que os historiadores classificam como práticas culturais, que englobam os usos, costumes, além das questões mais técnicas. Para conversar sobre cultura e pesquisa, o Frente a Frente de hoje recebe o historiador Francisco Marshall, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em História Social e da Cultura. Também participam do programa Guilherme Baumhardt, jornalista e gerente de jornalismo do Grupo Bandeirantes. E Moisés Mendes, jornalista e blogueiro. Professor, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Eu que agradeço a honra de aqui estar, nesse programa importantíssimo do jornalismo brasileiro. Agradeço também a honra dos meus queridos amigos, jornalistas, Guilherme Baumhardt, da Bandeirantes e Moisés Mendes, jornalista e blogueiro. E isso é uma ocasião importante para todos nós. Agradeço a sua deferência. Muito obrigado, professor. Professor, iniciamos conversando sobre cultura grega, os rastros da cultura grega. Como eles estão presentes hoje na nossa cultura e na televisão? Como se detecta isso? A cultura grega é o fundamento que estruturou as linguagens, os gêneros, os modelos, as instituições nas quais o Ocidente evoluiu. Com muitos acréscimos, muitas mutações, mas a base genética é a cultura grega. E tudo que formou a cultura grega, que é herdeira de tradições orientais, de influências que transitaram entre o Mediterrâneo, a Ásia, a África e que na Idade do Ferro, ou seja, no primeiro milênio, sofreram várias revoluções. Essas revoluções foram provocadas por uma tensão social muito grande, por uma nova tecnologia que transformou a sociedade, por um conflito de classes, por um conflito cognitivo, do qual emergiu, entre outras coisas, a filosofia e com ela um espírito questionador, inventivo, autoral, responsável. E é esse o núcleo da civilização grega, é a constituição do indivíduo autor, responsável. Essa autoria, ela se revela nas artes, onde conhecemos ali a matriz da tragédia grega, da filosofia como um todo e de uma filosofia muito literária, como o caso de Platão, da medicina, do direito, da arquitetura que tem nisso aos modelos, das artes visuais, e se realiza ainda mais plenamente nos regimes políticos desenvolvidos pelos gregos, dos quais o mais famoso, universalmente adotado como referência ou modelo, é a democracia, que eles usavam, chamar com o nome de isonomia, muito mais inspirador, muito mais denso. Além disso, eles desenvolveram e realizaram e conceitualizaram como análise outros regimes políticos, que seguem praticados, nem sempre apontados como modelo, o principal deles a oligarquia, o regime em que poucos se beneficiam das riquezas da sociedade. Aí tem vários tipos de oligarquia, protocrática, timocrática, enfim. Eu diria que do legado grego, esse núcleo é o mais provocativo, é o que faz o legado grego ser mais atual, mais nutritivo para a experiência das sociedades, inclusive a nossa, porque a democracia precisa ser reinaugurada a cada geração, reconstruída, experimentada, aperfeiçoada. Jamais se deve pensar numa reprodução por decalque de um modelo clássico, isso é um equívoco imenso, e que não é realizado, jamais é feito isso também. Então, claro que aí é um cenário de experimentação cultural muito importante. Mas esse legado tem um alcance muito maior. Ele envolve, como eu disse, aquilo que está completamente cristalizado como fundamento da nossa cultura. E no caso específico da televisão, que tu refletes, significa haver uma esfera pública de debate, que na pólis máxima da cultura grega, que foi a Atenas, era realizado no teatro de Dionísio, por meio da tragédia grega, com Héssio, Sófocres e Eurípides, que olhavam para os mitos gregos, aquilo que ocorreu em Troia e no entorno daqueles eventos, que é narrado por Homero, que é uma voz aristocrática, fala por uma elite proprietária, guerreira, pirata, enfim. Aquele mundo mítico lá é colocado em suspeição e examinado com o vocabulário de uma cidade que faz uma aventura antropológica. criar um indivíduo autoral, responsável, sem uma garantia divina, como foi em todos os regimes antecedentes, as teocracias do Egito, da Mesopotâmia, de Creta e tantas outras. Em Atenas é feita essa experiência que traumatiza a comunidade e nisso se cria uma esfera pública de debate, por diálogo. A tragédia grega é o diálogo, e um diálogo que por vez se revela inviável, impossível, pois há um conflito de fundamentos, um fundamento que se pretende legalista, como o caso de Creonte em Antígona, e um fundamento que se pretende histórico, sanguíneo, ligado a outro campo de leis que argumenta a fonte divina ou familiar, que é o que a Antígona defende. Estou usando aqui um exemplo mais célebre, que é da tragédia antígona de Sófocles. Isso criou, claro, uma imagem do cenário de debates, que, a meu ver, deve ser o núcleo de toda a experiência política, no seu apogeu da experiência democrática. A existência de uma ágora, de um ambiente de trocas. Lembrando que a ágora não é um ambiente de deliberações em Atenas, esse era o PNIC, o lugar de se reunir a Assembleia. A água é um lugar como esse nosso aqui, um lugar de trocas, de diálogo com diferentes proveniências, mas com uma finalidade, que é produzir a sobrevivência da comunidade, a harmonia da comunidade, o bem comum, essa utopia das sociedades como um todo. Logo, na TV, particularmente, há um desafio imenso, como realizar essa finalidade de constituí-la como esfera pública, uma vez que há um conjunto de outras finalidades de entretenimento, de registro, de documentação, que são muito complexos, que dizem respeito ao cotidiano, que dizem respeito a pessoas que não estão imediatamente preocupadas com a urgência dos negócios políticos, econômicos. Então, é um cenário bem mais complexo do que unicamente esse núcleo politizado da tragédia grega. A própria tragédia grega, claro, examina sexualidade, poder, mortalidade, abuso, violência de gênero, de montão, outras questões. Pois é. Eu acho isso exemplar e eu fico muito feliz de estar falando sobre isso num cenário, por natureza, vocacionado para isso, que é esse órgão da Fundação Piratini, a TV Educativa, onde nós temos tempo, enfim, de examinar a memória cultural com esse grau de abertura e de atualidade e, ao mesmo tempo, profundidade requerido. Agora, professor, toda essa riqueza cultural, política, histórica da Grécia, se a gente se trouxer para os tempos atuais, ela representa um colapso econômico. O Rio Grande do Sul vive uma situação de beira do abismo. Onde é que Grécia e o Rio Grande do Sul se parecem? Bom, primeiro, deixou equacional o que tu formulaste de modo bastante conciso. uma relação entre a Grécia de que eu falo, que é essa Grécia do fundamento, e a Grécia nação atual, que está distante 2300, 2500, do que eu falava, que é a Grécia que criou os conceitos, os gêneros que servem aos gregos da Grécia e que servem a nós também. Então, nós somos tão herdeiros daquela Grécia, que me importa, quanto aqueles gregos. E temos, portanto, com aqueles gregos lá de Péricles, de Platão, de Aristóteles, de Demóstenes, o que aprender, talvez até mais que os gregos. Digo isso porque os gregos têm a pressão do nacionalismo, que por vezes gera opacidades, gera problemas. E, claro, a nação grega moderna foi cenário e é cenário ainda de uma tensão econômica terrível, agudíssima, ligada ao movimento vertiginoso do capital, havido nos anos 90 e 2000, que criou padrões de endividamento nacionais, que levam ao colapso, economias inteiras, e que levam ao colapso modelos, tradições, funções, finalidades, dá a impressão, como tu dizes, de que estamos à beira do abismo. Esse mesmo abismo se apresentou junto à Islândia, que adotou um receituário, apenas para falarmos do cenário europeu. Adotou um receituário de superação para a atual onda de crise, apogeu a partir de agosto, setembro de 2008, oposto ao grego, e sintomaticamente superou mais rápida e vigorosamente do que o modelo grego, que ainda está muito frágil, muito frágil. Eu entendo que há uma circunstância global que atinge a Grécia, que atinge o Rio Grande, atinge o Brasil fortemente, que é um processo que cresce desde os anos 90 de desindustrialização, de perda de uma capacidade nacional de planejamento e desenvolvimento. Essa onda ocorre como parte de uma hegemonia muito clara nesse estágio do neoliberalismo globalizado, que é do capital financeiro. Esse capital financeiro tem um enfrentamento com o desenvolvimento, ele não é solidário ao desenvolvimento, ele funciona com a sua finalidade financiista que pode facilmente se emancipar completamente do que a nós interessa como nação, que é o desenvolvimento. Então, o Rio Grande vive essa dupla crise, ele é um Estado que está se desindustrializando, como todo o Brasil está, então ele está perdendo a sua fonte de vigor fiscal, que provém do desenvolvimento, que provém da inovação, do empreendimento, da aplicação do conhecimento, de um sistema educacional capaz de formar recursos humanos de vanguarda, da comunicação entre conhecimento, educação e sociedade e do Estado como um elemento propiciador da conjunção desses fatores. No momento, o Rio Grande do Sul está órfão desse plano de Estado virtuoso. Isso é uma crise que não é atual, não é recente, ela é muito atual, mas não é produto da gestão atual, é produto de uma série de erros nos últimos 30, 40 anos, em que o Rio Grande do Sul, como o Brasil, não se constituiu como uma nação vocacionada para essa emancipação por desenvolvimento. E o segundo âmbito diz respeito a um fator ainda mais grave, que é a insolvência fiscal, muito séria, pelos desequilíbrios previdenciários, pela incúria na gestão dos passivos, pela incapacidade histórica do Rio Grande do Sul em fazer valer os seus créditos no pacto federativo e que são hoje a principal razão de falha orçamentária, de quebra orçamentária do Rio Grande. Isso vem de um fato histórico conhecido, vem de 1998, esse crescimento que hoje nos atinge e que, portanto, gera um grande desafio, Guilherme. É preciso se repensar esses dois fatores. Primeiro, a urgência pragmática de resolver o que é imperativo, porque depende de uma sobrevivência imediata, mas sem perder de vista o que dá vigor para essa superação, que são esses fatores, a meu ver, imprescindíveis para qualquer superação. Haver memória, inteligência, pesquisa, desenvolvimento, educação e a conexão desses elementos com o universo de empreendimento, inovação no âmbito da sociedade como um todo. Asegurado, evidentemente, um fundamento que nós também não temos, que é de uma esfera pública minimamente saudável. Hoje vivemos também uma crise de saúde, de segurança assombrosa. É um grande desafio e eu tenho certeza que a sua melhor solução é pelo diálogo, pelo debate. Ou seja, reforma da Previdência é necessária e quando a gente fala de indústria, a gente fala essencialmente de setor privado. A gente trata bem o setor privado no Brasil ou não? Bom, assim, reforma da Previdência, vem sendo feitas várias pequenas reformas. Sem dúvida que é necessário colocá-la na tela dos cidadãos brasileiros para que compreendam a reforma e realizar essa reforma. A atual proposta pelo governo federal já enfrentou uma resistência colossal da sociedade, tanto dos que se veem atingidos pelo rigor prometido nas reformas, quanto também de técnicos, auditores fiscais, gente que conhece a ciência atuarial e vê que há problemas de formulação nisso. Então, aí, Guilherme, nós temos um outro problema que é semântico, que é quando os governos usam a palavra, há reforma. Veja o que querem fazer agora com a reforma política. Um plano de sobrevivência para um estamento que colapsou moralmente e que se vê ameaçado pelo julgamento das urnas e que levanta a palavra reforma, na qual não estão nenhum dos componentes que fariam dessa reforma uma mudança virtuosa. Então, eu acho que, sem dúvida, mudou o perfil demográfico, mudou o perfil de renda do Brasil, isso tudo implica que se reveja a Previdência, não há dúvida. Agora, isso deve ser feito, como eu digo, com a transparência dos dados. Não pode haver uma tese que, de um lado, declare que a Previdência é superavitária e o faz em uma tese de doutorado, numa banca altamente qualificada e submetida a muitos juízos até hoje. De outro lado, uma defesa que não explicita os seus fundamentos, apenas anuncia uma imagem de que o déficit é tal e que é verossímil. Mas, assim, verossímil tem que se tornar factual, entende? O que se coloca, muitas vezes, é o que se arrecada com Previdência, ou seja, o que nós, que contribuímos no contra-cheque descontado, que é a CLT e as empresas pagam, não tapa o rombo da Previdência. O que se viu no Brasil, ao longo dos últimos anos, foram CSL, PIS, COFINS, impostos criados com alíquotas reajustadas para tapar um rombo. Ou seja, me parece que, de um lado, as duas versões podem ser vistas como verdadeiras, mas elas têm que ser completas. E se a gente enxerga elas de maneira completa, me parece que uma delas acaba ruindo. Olha, no momento nós não temos esse cenário, porque as versões ainda são muito conflitivas. E a equação é complexa, digamos, é uma equação com 15, 16 fatores. Não, mas se tirar a CSL, se tirar PIS, COFINS, é número, é matemática, 2 mais 2 são 4. Não, não, tem mais fatores. Assim, naturalmente, essa não é a minha área, eu não sou técnico previdenciário. Mas tem informação que tu tens como cidadão atingido para essas questões. Então, eu sei, por exemplo, de que a União jamais depositou a sua parcela de poupança previdenciária, que é descontada de mim, professor da Org, de todos os funcionários federais, o que é causa de um rombo na poupança previdenciária nacional imensa. Além disso, há desequilíbrios seríssimos de aposentadorias iníquas, de privilégios em estamentos do Estado brasileiro, que a sociedade não aceita e que agravam essa poupança. Então, isso também tem que ser examinado. Então, são fatores bem amplos. Há esses impostos complementares e seguido se cogita outro. Agora, a gente está nesse programa, datado aqui em 2017. Em 2018, haverá nova imaginação fiscal querendo impor no lombo do brasileiro mais agravos. A iniciativa privada, que tu perguntaste antes também, vive no Brasil uma situação muito complexa, porque há uma insegurança geral. O Brasil hoje não oferece uma imagem de destino histórico. Nós não sabemos o que seremos aqui há 20 ou 30 anos. No início do século XX, o Brasil teve o aporte, recuperando aqui o que o Vitor apresentou no início, de um pensamento nacional. Gente que soube equacionar o problema de onde viemos, o que fazemos, o que faremos, para onde vamos e colocar em disputa várias ideias de nação. O Brasil hoje está órfão disso e vive de improvisos. Isso causa uma insegurança terrível. E, além disso, claro, há essa espolhação fiscal a que o empreendedor é atingido, a que atinge o empreendedor. Mas não é um quadro assim tão simples, porque também o grande capital empreendedor no Brasil tem benefícios que não tem em nenhuma nação do mundo. A generosidade de um Estado brasileiro que proveu o fundamento dos bens de capital, que produzem a indústria siderúrgica, a indústria de base petrolífera e petroquímica, que tem um banco de fomento, tem vários bancos de fomento com o grau que temos no Brasil, é um grande favor para o planejamento empresarial de alto grau. E aí criou uma outra forma, que é muito diferente da que vive a alma da economia, que é o pequeno e o médio empreendedor, que sofre muito. Essas são as vítimas do Estado e da voracidade fiscal do Brasil. Esses sofrem horrivelmente. E eles são os protagonistas, são os agentes quantitativamente relevantes. Esses não têm as benesses que têm as grandes empresas. E também não praticam, junto ao Estado, os danos que essas grandes empresas causam com corrupção em altíssimo grau, com relações iníquas e que fazem parte de uma relação entre o público e o privado. Muito complexa. Muito complexa, não é? Mas, assim, quando eu falo complexo, eu não digo, assim, algo intangível. Eu digo algo que pode ser descrito, que pode ser montado, que a gente pode dar nome aos nomes aos bois e, aos poucos, se identificando quem é quem em um drama com muitos personagens, que, aos poucos, a gente vai conhecendo como da trama avança. E, no Brasil, a gente já conhece bastante desse jogo, porque ele não começou ontem, ele começou há 500 anos. E boa parte desses agentes projetam o que foi acumulado nessa genética histórica do Brasil com grande desenvoltura. Estreito da tua fala, citando pequenos e médios empreendedores, parece fala de liberal, professor, com uma provocação aqui. Olha, o liberalismo clássico, aquele do início do século XIX, é uma doutrina humanística. Eu não estou falando do todo da sua fala. Ele tem uma utopia, ele tem em si um trecho. Esse liberalismo não tem nada a ver com o liberalismo que é defendido hoje. É, não, não tem nada a ver. Tem nada a ver, quer dizer, essa apropriação da ideia do que é ser liberal, que tu já refletiu sobre isso, é uma coisa, assim, de uma ingenuidade tremenda, quer dizer, tu pega todos os grandes pensadores liberais, eles são extremamente preocupados com questões que os liberais de hoje dizem que não tem que se preocupar. E tu já refletiu sobre isso, quer dizer, então, a ideia de liberalismo no Brasil, ela é mais uma das coisas deturpadas pelas elites. É, no Brasil... Nós temos agora um evento aqui em Porto Alegre, depois eu quero que tu entre nessa questão. Tem um evento agora em Porto Alegre que se chama Fora da Liberdade, que diz que defende ideias liberais. Quando não é, não são ideias liberais, basicamente não são. São, são, o pretexto é da defesa da ideia liberal, mas no conjunto da obra, no conjunto, inclusive dos convidados, tu vai ver que não são liberais, é gente de direita, tem gente, inclusive, que se afina muito com a extrema-direita, com alguma, com algum constrangimento, quer dizer, eu quero que tu reflete sobre isso aí. O que é ser liberal no Brasil hoje? Por exemplo, os liberais não se manifestaram em relação ao golpe, nem, tu não viu voz liberal se erguendo em relação ao golpe. E eu quero que tu reflete sobre isso. Bom, eu gostaria que nós conseguíssemos salvar desse entreveiro ideológico e político a palavra liberdade. Porque eu entendo que muitas pessoas vão ao ideário liberal animados pela promessa humanista, positiva, utópica da palavra liberdade. Todavia, não vejo o vigor dessa palavra dentro do diário econômico e político do assim chamado neoliberalismo, que é aquele que vem de Hayek, von Mises, enfim, dessa escola, hoje é celebrado como a matriz ideológica doutrinária de um outro movimento diferente do liberal, que é o neoliberal, que tem a sua gênese lá nos anos 30 e 40, mas que se torna uma voga a partir dos anos 90 e 2000, e já referimos um pouco, ele faz parte dessa globalização financista, que hoje é um tormento para todo mundo. Ela promete virtude, salvação por meio de um modelo social e econômico, mas o que se verifica não é isso, o que se verifica é um outro estado de coisas em todas as nações atingidas por essa voga, que é diferente, claro, das matrizes industriais, onde o vigor econômico é bem diferente. Então, o que vem a ser a ideia de liberdade? Primeiro lugar, o que é liberdade? Essa palavra, em primeiro lugar, surge em sociedade escravista. Esse mundo grego de que eu falava há pouco tem muitos cacuetes, ninguém vai entrar aqui numa ingenuidade de esquecer que se tratava de uma sociedade falocrática, de guerreiros viris que tratavam de defender suas exclusividades, o seu território como território de privilégios, enfim, de situações que não são aceitáveis de uma ética, do ponto de vista de uma ética moderna, e eram também profundamente escravistas e visavam a sua liberdade. A palavra liberdade tem um valor enorme em Atenas, era eleuteria a palavra. E, diante dela, a palavra vexaminosa que caracterizava a escravidão. Tanto que as reformas que antecedem o florescimento do regime democrático em Atenas, o primeiro estágio, realizado 100 anos antes da Revolução Democrática de Atenas, com Solon, implicou que a cidade constituiu um fundo com seu desempenho em mineração e comércio para readquirir os cidadãos que haviam sido vendidos por escravidão com dívidas, que é uma chaga em toda a história da humanidade. O pequeno produtor, o agricultor, é espolhado por um regime fiscal inviável, termina se endividando, essa dívida cresce. Está no mercador de Veneza, de Shakespeare, por exemplo, uma dramatização no século 16, final de 16, desse mesmo problema, que atingiu muitas sociedades e que então fez o Solon tomar uma decisão, nós vamos celebrar a liberdade nessa cidade dos cidadãos Atenenses. Bom, então, naquela sociedade, ser livre é não ser escravo, é não estar sujeito à coerção máxima de não ser dono do próprio corpo, portanto, não decidir seu destino, não ser capaz de ter uma família, mobilidade, dignidade, um caminho entre o sonho e a história, entre o sonho, o corpo, a realidade, a cidade. A escravidão bloqueia isso, faz e torna aquele ente uma coisa. Então, o que vem a ser a privação moderna da liberdade, uma vez que os regimes escravistas, na sua maioria, colapsaram no século 19? Bom, em primeiro lugar, vamos deixar uma questão de lado aqui, muito importante, que é a permanência de trabalho escravo no Brasil, nossa nação que tardiamente revogou o escravesmo, permanece ainda plenamente... O Grande do Sul foi um estado escravista. Bom, e aí quem vai lá defender quanto essa mão de obra escravizada, não são esses liberais que estão promovendo o Fórum da Liberdade, onde o trabalho escravo jamais foi pauta. Vamos deixar bem claro isso, que quem vai combater essa chaga que atinge a sociedade brasileira, que é o trabalho escravo, em grandes empresas agropecuárias, em particular, está muito mais próximo dos promotores desse Fórum do que dos que vão defendê-lo. Agora, só concluindo, mas eu concluo rapidamente, Guilherme, para nós mantermos o diálogo. Eu entendo que hoje o extrato populacional que mais se aproxima do escravo antigo é o miserável contemporâneo. São as pessoas que no nosso Brasil habitam as vizinhanças da TVE, aqui na Vila Cruzeiro, em outros locais da cidade, onde se vive o tormento da falta de alimento na primeira infância, da falta de um espaço público, de uma escola digna, que retiram capacidades, decência, dignidade, que se tornaram uma urgência, porque produzem não apenas a infelicidade, a morte dessas pessoas, o que é inaceitável, mas tensões suplementares da violência, da contestação social permanente, em busca do quê? De um grau de harmonia social que não há no Brasil. Então, nós temos que pensar nessas pessoas que estão privadas da liberdade, que eu tive, família de classe média, que vendo os corpos de todos que estão aqui, posso supor que tenha havido, de ter elementos de alfabetização, de desenvolvimento pessoal, que é negado por uma parte da população brasileira. Então, eu diria que se nós formos pensar, em primeiro lugar, o problema da liberdade, sua urgência é o resgate dos que não estão aptos a desfrutá-la competitivamente numa sociedade aberta. Então, é essa urgência que eu vejo para a liberdade. Agora, eu não posso equiparar essa luta, que é uma luta social e política, com o desejo de isenção fiscal, que é a pauta número um desse liberalismo de sarjeta, que é praticado no Brasil como ideologia empresarial covarde, que não aceita a visão da miséria como um desafio social, que todas as sociedades decentes do capitalismo realizam. Perfeito. Professor, eu vou pedir licença. Frente a frente, faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o historiador e professor da URGS, Francisco Marshall. Estávamos falando, no final do primeiro bloco, sobre conceitos de liberdade. O Guilherme tinha uma pergunta, né, Guilherme? Exatamente. Não, professor, a gente vinha falando sobre liberdade, vinha falando também sobre questão de trabalho, desenvolvimento, renda, as pessoas que são alijadas hoje. E aí, eu, linkando as duas coisas, faço a seguinte linha de raciocínio e gostaria de ouvi-lo. Hoje, no Brasil, a gente tem um conceito muito amplo de escravidão. E aí, talvez seja essa uma bandeira dos liberais de hoje, se a gente se espelha em países desenvolvidos, Estados Unidos, países europeus, onde escravidão, ou regime análogo à escravidão, é a pessoa trabalha num local obrigada, sem que ela tenha a chance de sair dali sequer. Isso acontece no Brasil também. Para outras questões, onde no Brasil entra a escravidão e lá fora, e aqui dentro também existem tipificações dentro da lei para se punir o empregador que faz isso, e eu não defendo isso, local de trabalho insalubre, onde não entra a luz, que não tem ventilação, com jornadas exaustivas, no Brasil isso entra como regime análogo à escravidão. Para o sujeito que quer empreender, que quer, sabe, montar um negócio, quer trabalhar, a punição é severíssima para isso. A gente não deveria arejar a legislação, e de novo, eu não estou defendendo que isso aconteça, só que a punição é muito mais forte, você coloca no mesmo balaio quem realmente escraviza as pessoas e pessoas que daqui a pouco merecem uma punição, mas não estão escravizando ninguém. não se trata de afugentar quem daqui a pouco pode gerar justamente emprego e renda, fora situações que são colocadas muitas vezes, onde quem emprega, quem tem a empresa, não cometeu nenhum tipo de irregularidade, mas a caneta do fiscal tem peso de lei e a empresa é fechada e 10, 20, 30 pessoas vão para o olho da rua. Bom, eu vou tentar não estigmatizar imagens a partir do que tu falaste, porque tu levanta uma figura complexa que é esse empreendedor que tu estás referindo, que, se eu bem entendi, ele mereceria um certo tipo de complacência ou de generosidade para que possa florescer, só que eu não posso associar essa figura virtuosa da economia, que é o empreendedor, trabalhar com um delinquente, que é quem produz condições de trabalho inaceitáveis. Então, eu diria que a gente deve arejar a cabeça de quem traz bolivianos e põe num apartamento em São Paulo. Eu não defendo isso, para ficar claro. Tem um procurador, se não me engano, de Minas Gerais, se eu não me engano, que é famoso por baixar a caneta, ele é do Ministério Público do Trabalho e são situações muitas vezes que não competem ou não se enquadram no rigor da lei, só que a legislação do jeito que é feita hoje no Brasil simplesmente liquida a empresa. Ou a multa é altíssima, e isso gera um efeito, a pretexto de defender o trabalhador, isso gera desemprego, muitas vezes. E, de novo, reforço, eu não estou defendendo a escravidão, muitas vezes situações análogas à escravidão ou ambientes insalubres, não é isso. Só que existe um vácuo legislativo, um vácuo de fiscalização, onde esse fiscal vai ser punido. Depois, mesmo comprovada uma canetada dele, uma multa lá, sem embasamento, ele não é punido. Bom, eu provenho de uma família de pequeno empresário, pequeno, médio empresário. Meu pai, Paulo Marshall, desenvolveu a indústria de caravanismo no Brasil, através da Itapuã. E eu vi ele lutando heroicamente para realizar um produto maravilhoso, tecnicamente sofisticado e lutando contra essas dificuldades que tu apresenta, que eu vivia no dia a dia da minha casa e o meu pai terminou sua vida de empreendedor sem qualquer resultado, porque ele foi lesado por uma sentença judicial iníqua, horrível, que virou o tema de uma caricatura até no próprio judiciário. Então, esse é um fato que assombra o empreendedor brasileiro. Justiça do trabalho? As iniquidades produzidas no âmbito da justiça do trabalho, que mudaram muito. Antigamente eram bem mais graves essas iniquidades, hoje o quadro é menos temerário do que já foi no passado. Mas, no passado, ele tinha essa característica, porque também era uma força de reação social muito forte, dentro de um mundo onde havia problemas muito sérios. É uma situação bastante complexa, Guilherme, mas, assim, eu diria, para voltar para um núcleo que nos interessa aqui, que é o que eu me refiro é o trabalho escravo clássico, que é praticado no Brasil, em que os trabalhadores de baixíssimo grau de autonomia jurídica, pessoal, de iniciativa, são arregimentados em ambientes de produção em massa e devem consumir no armazém da fazenda, fica ali aquela lista, ele deve, não pode sair, tem capangas. Isso não é um quadro literário ou cinematográfico no Brasil, isso é um pesadelo que acomete o Brasil em muitos campos e também na cidade. Em muitas cidades, a mão de obra de imigrantes da América Latina e do mundo é vítima desse tipo de mal feito. Com o qual ninguém essa consciência concorda. Ninguém concorda, mas isso caracteriza o trabalho escravo e ele é forte no Brasil e ele precisa de uma resistência. Quanto ao restante do ambiente de trabalho, sem dúvida, nós tivemos uma tensão nesse âmbito no Brasil. Essa tensão, pensando de um ponto de vista mais amplo, porque o Brasil não conseguiu produzir o valor do trabalho. Tu viveste nos Estados Unidos, que eu saí, na tua juventude, eu também vivi lá e vi uma sociedade que valoriza o trabalho com seus problemas, seus conflitos. É uma nação imperialista, enfim, aos olhos do mundo é fácil atacá-la, mas aos olhos de quem está lá, sabe que há um caminho para a ascensão social pelo trabalho. O trabalhador brasileiro custa ver isso, porque a renda é muito baixa. Não existe uma única situação, mas assim, predomina um nível de renda muito baixo no Brasil, o que gera conflitos, litígias e problemas sociais enormes nessa relação capital-trabalho, porque o trabalho não é visto como uma fonte segura da prosperidade do caminho social, de uma ascensão social. Isso é um grande problema. E então as leis sociais, as leis que dão garantia ao trabalho, historicamente, atuaram para compor esse quadro, fizeram o que a burguesia não teve coragem de fazer, que é criar um ambiente de dignidade para o trabalho. Isso aconteceu lá no final dos anos 30, se consolidou com a CLT do Getúlio, em 43, mas enfim, foi quando o Estado, naquele momento populista, teve que assumir um papel que a burguesia não conseguiu enfrentar, que é a transição de uma sociedade escravista para uma sociedade capitalista. Por meio do quê? Da remuneração do trabalho, da valorização do trabalho. E no Brasil isso é um problemaço. Quando sobra a renda do trabalhador, isso gera um pânico, uma histeria no macro pensamento econômico. Falam da inflação de consumo, falam então do desequilíbrio fiscal, do risco das contas previdenciárias. Quando o fantasma ser atacado, é um crescimento da renda desse massa que vem de baixo, que precisa se constituir, que precisa ascender, como ascendeu nos últimos 15 anos, de classe E e D para D e C e C e B, enfim, que houve essa mudança clara nos números econômicos, do Brasil. Que puniu um pouco nos últimos anos. É, de 2014 para cá temos uma recessão. E essa recessão pôs a perder parte dessas conquistas. E segue, né? Continuamos agravando essa recessão. Mas houve uma demonstração de que é possível, conjugando fortuna externa e políticas internas, produzir essa mudança. O que mais precisamos no Brasil? Criar um mercado de cidadãos aptos a ter uma vida dentro de uma sociedade capitalista, com consumo, com renda, mas que tenha valor do trabalho. Esse modelo americano, que não tem inclusive justiça do trabalho, não precisa de uma justiça pesada. Tem empresas multinacionais oriundas dos Estados Unidos que quando vêm para cá, a legislação lá é tão ferrenha que se aplica a legislação americana e não a brasileira, porque ela é mais rígida. No entanto, são relações muito mais liberais, no melhor aspecto da palavra, onde o Estado pouco interfere. Eu trabalhei lá, vivemos lá e muitos dos que estão nos assistindo agora sabem disso. O meu acerto de contas com o Estado era na hora de declarar o imposto de renda, ponto. Sim, mas só que lá existe lei anti-cartel e anti-ligopólio, anti-monopólio, fortíssima. E a gente não deve beber nessa fonte? Sim, mas não podemos adotar uma parte do modelo que interessa? Não, eu falo do todo. Eu falo do todo. Ah, sim, mas nós não fomos... O que é adotar os liberais brasileiros? Mas é que nós não temos agora a chance de retroceder rapidamente ao modelo americano formado 300 anos atrás, no século XVIII. Mas como é que a gente vira, Jorge? Nós temos outros caminhos que podem nos levar a situações comparáveis a essa. Parte deles foi evidenciada no século XX, portanto, mais próximo. E o Brasil não está nesse caminho, não optou por esse caminho. Foi o que fizeram as nações que estavam em estado medieval, a bem dizer, no extremo Oriente e que Coreia do Sul, Singapura, o Japão fez essa mudança um pouco antes, mas também fez um investimento similar naquele fundamento para o qual o Brasil não dá o menor valor. Qual seja, educação. Então, apostar vigorosamente em educação. E quando eu falo apostar em educação, começa com dar dignidade salarial ao professor. O professor não pode ser uma pessoa excluída de um mundo em que existe livro, cinema, teatro, viagem. O professor não pode ver isso como bens de consumo inatingíveis, que é o caso do professorado brasileiro. Nós não conseguimos constituir o núcleo de força de uma nação, que é ter o valor da educação realizado no orçamento do Brasil. Então, a revolução de que nós precisamos é essa. É a que fizeram esses países que eu apontei. E aí, o que acontece? Em duas gerações, na pior das hipóteses, é alcançada a competitividade que permite um amplo conjunto de decisões, de benesses, de partilha dos bens sociais, da riqueza, que é uma situação bem mais cômoda do que disputar a miséria, como é o caso do Brasil. E no Brasil, claro, a gente tem iniquidades e desequilíbrios orçamentários e oligarquias de Estado que impedem essa realidade. E a população tampouco assume essa meta. A população não exige dos políticos esse vigor, uma política educacional, que vou dizer, não é a utopia de um professor, é a utopia de um cidadão. É ali que está a diferença. Então, eu acho, Guilherme, que assim nós reproduzirmos aqui o modelo americano, não há como. A mentalidade, em todos os aspectos, é diferente, a história também. Então, eu não vejo aqueles modelos ali como peças que possam ser encaixadas na nossa realidade funcionar como um fetiche mágico, a partir do qual emana uma força virtuosa e resolve uma máquina emperrada e carcomida, como é a nossa. Mas reconstruir essa máquina com uma nova geração, com essa geração que está vindo aí, seja Y ou Z, isso sim, eu tenho esse otimismo. Mas ainda não estamos nesse caminho. Esse é o fato do bad news. O bad news é que não estamos no caminho. E aí, quando tivermos esse resultado, não é a ideia do Delfim Neto lá, de crescer o bolo para depois reparti-lo. Não, é realizar esse bolo conjuntamente. Marcio, eu quero que tu fale um pouco sobre democracia. Tu acha que a democracia brasileira está degradada, ela está ameaçada como bem substantivo mesmo, não como retórica? Porque o Bolsonaro foi num evento da Hebraica e disse que está praticando democracia, porque ele está falando em nome das liberdades dentro da concepção dele. Nós temos a ameaça à democracia em vários países da América Latina, nós temos o crescimento da extrema direita na Europa. A democracia como um bem maior das liberdades está ameaçada? Veja, a democracia é uma criança, um bebê precisa cuidados, ela é reinventada, ela é muito frágil e ela é facilmente atacada, conspurcada e também usurpada. Muitos grupos assumem argumento democrático para realizar o seu oposto. Quanto à natureza do regime brasileiro, ele é eventualmente democrático, mas a sua natureza é oligárquica. A natureza do regime social, econômico e político brasileiro ainda é a permanência daquela genética histórica que o Raimundo Fauro declara com muita clareza no livro célebre da historiografia brasileira, que é Os Donos do Poder, os livros. E ali nós vemos como se constituíram nesses 400, 500 anos os fundamentos de uma elite estamental de tipo oligárquico, que ainda é predominante no Brasil. Logo, a classe média urbana, essa nossa aqui, ninguém aqui é dono de banco, de grande empresa, um grande player, beneficiário de uma sociedade oligárquica. Nós, classe média, lutamos para constituir essa democracia, sem dúvida alguma. Então, lutamos contra a natureza do regime brasileiro. Além disso, claro, há os riscos do regime democrático, que são o populismo e a demagogia. O populismo pode ser positivo, porque ele é uma forma de interpretar a vontade popular e de traduzi-la na esfera pública. Então, há um grau do populismo que não é necessariamente ofensivo ou um cacoete. Ele pode ser uma forma de sensibilidade política, mas ele também tem uma forma de dano à esfera pública, que é quando ele dá vazão às irracionalidades que não foram constituídas como linguagem. E aí, Vitor, voltamos ao que o Gramsci falava. Claro que todo o cidadão, todo o indivíduo, mesmo antes de ser plenamente cidadão, deve ter capacidade de se constituir como intelectual. Por profissão, o intelectual tem isso como dever, como ofício, deve ensinar, pesquisar, comunicar, enfim, realizar isso. Mas, para que isso ocorra, é preciso discursar sobre as coisas, dar nomes, verbalizar, analisar. E, no Brasil, existe muito ocultamento. E, nesse ocultamento, irracionalidades que, eventualmente, afloram, como nesse caso que você agora apresenta, de uma ameaça para a esfera pública, que é um agressor dessa esfera, no caso desse deputado, falaste dos paradoxos. Estamos aqui no calor de um evento simplesmente inacreditável e que está provocando, no dia de hoje, não sei quando verão esse programa, mas, enfim, estamos aqui nessa semana do início de abril de 2017, quando esse personagem de estilo nazi-fascista vai a uma associação hebraica para realizar esse discurso à sombra e sob o efeito do qual se produziu uma das maiores catástrofes da história da humanidade, que foi o Holocausto, que foi, inclusive, tema de piadas dele nesse mesmo evento. Então, uma situação de insólita, absurda. Como é que isso chega a ocorrer? Chega a ocorrer porque existe um grau de irracionalidade, de discurso opaco. Eu prefiro, meu caro Moisés Mendes, a palavra isonomia. A palavra isonomia era a que o grego utilizava e ela significa haver um padrão para se ponderar as relações sociais. Padrão que pode ter a sua realidade jurídica, que todos sejam efetivamente iguais diante da lei, que todas as mães e mulheres sejam tratadas isonomicamente, que todos os delinquentes de maior ou menor grau sejam tratados do mesmo padrão, prometido pela Constituição brasileira, mas desdenhado no cotidiano judiciário. Então, que haja essa isonomia jurídica, judiciária, política, mas também isonomia do ponto de vista econômico. Sim, é preciso encarar o problema da desigualdade social e econômica como uma questão social importante, que não implica, meu caro Guilherme Baumhart, em optarmos pelo seu extremo oposto que é negar o valor da livre iniciativa. Pensar a equalização no convívio social das diferenças econômicas é uma equação realizada em sociedades capitalistas avançadas, que permitem que o filho do professor possa jogar tênis com o filho do dono de uma empresa, numa quadra pública, de preferência, mas que haja um ambiente de suficiente proximidade, claro, educação dá, mas também parâmetros que não sejam tão grosseiramente intransponíveis como os que nós temos aqui. Então, o pensamento da isonomia é um conhecimento muito fecundo, muito desafiador e ele envolve a autoria de uma sociedade que quer a paz social. É isso que a democracia visa. Terceiro ponto, para não me ceder demais, o imperativo diálogo. Não haverá democracia quando medidas do poder público são impositivas, quando se valem de circunstâncias emergenciais, como a crise fiscal e orçamentária hoje vivida no Rio Grande e no Brasil, para impor medidas sem o escrutínio público, sem a transparência dos dados, sem a prudência de uma análise que leve em conta a urgência atual, mas o laço do passado e o destino do futuro. O que que decide esse caráter democrático do discurso? É a esfera pública. Se eu tenho estudos que me permitem tomar decisões drásticas, eles devem ser objetivamente compartilhados com a sociedade. Não podem ficar ocultos na gaveta. Se eu tenho razões substantivas para promover mudanças sociais importantes, eles têm uma legitimidade intensa para ser levado à esfera pública. Eles não podem ser apenas uma promessa de legitimidade exercida como autoridade, como autoritarismo. Então, aí há um grave ocultamento da democracia. Logo, nós, vocês, jornalistas, temos aqui um dever importante, que é dar realidade, dar transparência para análise, para estudo, mas não com imagens, e menos ainda com imagens adulteradas, com imagens que criam caricaturas de fatos inexistentes para isentar processos decisórios que não têm a base de legitimidade. Isso se viu recentemente nos processos decisórios que atingiram a sociedade riograndense e que ainda causam transtorno, números, fundamentos, decisões, imagens, informações que circulam entre o governo e setores da imprensa e, logo, têm acolhido na sociedade por um conjunto de fatores e que não têm necessariamente virtude democrática, entende? Desculpe te interromper, mas nós estamos falando aqui numa instituição que está ameaçada de extinção por conta dessa desculpa da austeridade, quer dizer, isso é uma coisa que nós podemos falar, nós temos que falar, as liberdades também devem ser contempladas nesse tipo de espaço, quer dizer, uma entidade que está ameaçada de extinção está acolhendo um debate por onde passa também a questão da diversidade, da pluralidade, da produção de cultura. Eu queria que tu falasse da tua militância, tu é um militante da cultura, um militante da história, um militante da arqueologia, tu é um professor, um professor clássico e, ao mesmo tempo, heterodoxo, tu é um cara hoje que faz militância política forte na internet, tu tem a tua turma, por que que outros não fazem? Por que que outros professores estão dentro da universidade, lá dentro da sala, alheios ao que está acontecendo? O que que é isso? O que que está acontecendo? E antes do programa acabar, eu só queria saber onde é que houve autoritarismo até aqui, no que foi decidido até agora. Tá. Bom, são três fatores. Em primeiro lugar, cabe sublinhar que estamos, mesmo nesse quadro que tu fala, eu estou aqui a convite da direção atual, que sabe que eu tenho uma posição adversa diante do quadro atual da Fundação Peritini, da TV, da FM Cultura. Então, eu quero reconhecer aqui a virtude democrática praticada ao me trazer aqui para esse cenário. que pudemos falar aberto, também acho que é uma virtude. Então, é possível construir a democracia e devemos fazer isso em diferentes cenários, inclusive em cenários de sobrevivência, como é assim que estamos agora. exposto a uma situação aí, Guilherme, que é muito crítica. A interlocução foi, ela se apresentou. Houve uma crítica a esse processo decisório vinda dos quadros que formularam o programa do governo em curso. Estou falando aqui de intelectuais de primeira grandeza, como João Carlos Bruno Torres e Cláudio Acurso, gente da história do Rio Grande do Sul, de absoluta probidade pública e que foram, governador, dizer com toda clareza, essa decisão é imprópria, é inadequada para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Cabe ao Estado zelar pelos elementos que propiciam o seu desenvolvimento e eles não estão colapsados, porque nós modernizamos quando nós trocamos algo que está frágil, insuficiente ou que está inviável, e muitas vezes isso ocorre, por algo melhor. Mas isso não é feito com a relice, com a mera extinção e por um conjunto de improvisos temerário em que patrimônio, recursos humanos, funções sociais urgentes, relevantes, são desenhadas. Então, há sim, Guilherme, um autoritarismo que há a incapacidade de enfrentar a esfera pública como uma esfera de debate, de diálogo. Mas quem decidiu foi a Assembleia. Bom, mas a democracia não se restringe a isso, é uma ilusão formal. Mas é a democracia que nós temos, né? Não, não, de modo algum. A democracia americana... A democracia não pode ser resumida. Não, não, a democracia... É uma decisão de uma Assembleia? Não, 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 não é ilegítimo que a... Não é ilegítimo, mas ela não se resume isso. Ela é representativa, nós temos uma eleição que... Não, Guilherme, não é ilegítimo que a Assembleia o faça, não é ilegítimo. Então, onde é que está o autoritarismo? Bom, mas tu mesmo sabes que a democracia é composta de opinião pública também. Sim, com certeza. E que ela sobrevive com a opinião pública qualificada. E nisso nós temos um colapso de democracia, porque a opinião pública é tratada como lixo. Ela não é recebida como instância de análise, de diálogo. E é desprezada com lugares comuns. Ah, nós estamos modernizando. O povo quer. O povo não quer, inclusive, tem mais isso, não é uma imagem falsa. Então, várias prospecções feitas mostram a reação muito forte a essas iniciativas que tem, aí sim, o outro problema mais grave de um autoritarismo pior, que é a precedência de uma opção ideológica irracional, quase religioso, antes do elemento prudente da análise, da demonstração, do estudo, que pode se deitar sobre os casos e examinar e aí decidir conjuntamente que sim, aquela é a esfera. Então, não é que a Assembleia seja ilegítimo. Não impede-se isso, não disse isso, não penso isso, mas acho que usá-la unicamente como caminho de imposição de medidas, de decisões, que transformam fortemente a sociedade, no caso, a sociedade rio-grandense, é temerário e autoritário, porque a sociedade olha para aquilo, cientistas, professores, jornalistas, artistas, cidadãos de variada esfera, aqueles que estão no nosso cotidiano, o motorista de táxi, o porteiro, a gente da feira, o que a gente conhece, e que, quando informado, percebe que aí é um gesto temerário, indevido e que, isso é o pior, mina fundamentos para a superação da crise, que geraram já e que nada declara que estejam inaptos a continuar gerando condições para o desenvolvimento. E nisso, sem dúvida, é um autoritarismo. Bom, há outros graus de autoritarismo que têm sido muito críticos na sociedade, de repressão policial, aos movimentos sociais, eu tenho filhas adolescentes, ou adulto, adolescente ainda, que vão para as ruas e vê quadros que eu não gostaria de ver no país em que eu vivo, que não fazem parte de um ambiente de opinião pública. O encaminhamento do debate aqui, esse encaminhamento do debate, ele foi muito precário no sentido de amplificar a possibilidade de discussão do que estava sendo feito. Isso aí é inegável, isso aí tem um reconhecimento de uma elite, que tu não precisa dizer que é da esquerda, do começo, de uma elite gaúcha que diz que o processo foi encaminhado de uma forma a ter uma decisão quase sumária por parte da Assembleia. E a Assembleia não é o poder absoluto de uma democracia. É só colocar aqui que a mesma Assembleia que aprovou projetos que daqui a pouco são pessoas que eu tenho o maior respeito, enfim, eu não tenho absolutamente nada contra quem foi até o gabinete do governador ou fez a sua mobilização, isso é legítimo. De outro lado, existem sindicatos e isso é legítimo. Aliás, com o poder financeiro, diante da legislação que se coloca aí, diante de contribuições que são compulsórias, o trabalhador não tem como escolher isso. Mas a mesma Assembleia que decidiu o que decidiu em relação a coisas, a questões que os intelectuais, enfim, ou aqueles que se dizem intelectuais da nossa sociedade nesse momento, votou... Por que se dizem intelectuais? Não, então. Isso aí é meio ofensivo, eu acho. O próprio Marshall citou... Tem gente que não considera a gente como é? Isso aí é ofensivo. Não, 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 eu posso intervir porque eu acho que eu me sinto ofendido também, porque eu assinei manifesto pela preservação da TVE. Eu participei de mobilizações em favor das fundações que são ameaçadas de extinções. Quer dizer, tu fala de uma forma pejorativa. Não, em relação, inclusive, a pessoas que foram citadas. O Marshall citou duas pessoas, ele podia citar muito mais. Eu não estou me referindo às duas pessoas, Moisés. Não, mas tu está te referindo a uma. Eu vou pedir pessoas com as quais eu considero intelectuais. Tem pessoas que eu não considero, essa é a minha liberdade, essa é a minha liberdade. Não é depressão nenhuma. Tu pode pensar o que bem entender de mim e das outras pessoas. Eu desqualifico as pessoas. Não, eu não desqualifico. Eu não desqualifico. Moisés Guilherme, por favor, a gente realmente, eu vou dar a palavra para o professor fazer o encerramento do programa, que a gente já está estourado. Por favor, professor. É, bom, assim, eu lamento que tenha havido esse pequeno conflito agora no final, mas, enfim, se abre aqui um outro cenário, onde nós vemos que há o que ser falado, há o que ser discutido. Não é possível supor que estão resolvidas questões que ainda são contestadas. E pouco importa se é um pseudo-intelectual quem as faz. Se ele fizer com um argumento consistente, é o argumento que deve ser examinado. É a ideia, é a informação, é o grau de honestidade dessa informação e não o seu ocultamento ou o seu solapamento por ações em que a democracia chora, geme e sai chorando. Então, o que eu luto para defender foi realizado aqui, é realizado na TV. Espero que por longo tempo a Fundação Perattini possa realizar, que é a construção de um ambiente de reflexão, debate, análise. Isso, sim, caminho para opções corretas, saudáveis, que não são ideológicas. Vamos largar essa palavra hoje, depreciada, horrivelmente. São virtuosas, elas visam o bem comum. Perfeito. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas de bancada, como sempre. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Agradeço muito a sua audiência.